Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço! Quinta-feira! Eu tô empolgado hoje porque o Muricy tá aqui no estúdio. Tudo bem, professor? Tudo bem, beleza? Legal! Satisfação estar aqui com o professor Muricy. Entrevistei tanto quando era técnico do São Paulo, do Internacional. Enfim, hoje o Muricy vai comentar o jogo do Corinthians. Aí, o Corinthians nada, ficou com medo ontem. Tomou um sufoco do Avenida em plena arena, professor. Ah, realmente foi uma surpresa, né? Foi, né? Uma surpresa, mas o cara ele modificou completamente o Corinthians e fez uma reviravolta muito legal, né? Foi, foi. Ó, a gente vai mostrar daqui a pouco a história do jogo pra vocês, o Renato Peters fez, mas vamos dar os principais danços, porque 10 minutos de jogo o Corinthians já perdia por 2 a 0. Foi surpreendente, de fato, com falhas individuais, né, Muricy? É, realmente eu tô desatento, né? É uma coisa que não pode acontecer, né? Eu acho que, não sei se conhecia muito bem esse time do Avenida, né? Isso surpreende mesmo. Somente essas bolas paradas não podem, né? Então, o Corinthians já tomou um susto muito grande. É, o Cássio falou no primeiro gol, na cobrança dos canteiros, depois Henrique e Manuel bateram cabeça. O Corinthians conseguiu aí inverter esse placar e ir pra cima da Avenida. A gente vai separar os gols. Vamos começar com o gol do Gustavo. O Gustavo, na verdade, fez o último quando a situação já tava controlada, né? Mas é bom atacante, né, Muricy? Isso aí é confiança, né? O jogador, tudo é com a confiança, né? Você vê, a bola sobrou pra ele, mas ele tirou o goleiro. Então, tá numa fase muito grande, muito boa. E isso aí tá ajudando demais o Corinthians. Olha, até o Danilo Avelar. O Danilo Avelar e o Henrique são dois jogadores que constantemente acabam contestados pela torcida. E os dois marcaram um gol ontem. Você acha que o Henrique tá num momento em que a segurança dele na zaga, ao lado do Manuel, não é tão grande? Eu acho que, veja bem, o futebol já é muita velocidade. E os dois são muito técnicos, mas tem dificuldade na velocidade. E isso mostrou, foi muito claro ontem. Por isso que o Corinthians tem que tomar muito cuidado nesse setor. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre esse jogo do Corinthians. o município continua comigo aqui, porque agora a gente vai falar do São Paulo, tricolor, né? Mauro Naves preparou uma...